Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu discuto a seguinte questão. Qual é a diferença entre um plano de assinatura e um modelo de pagamento único? Acompanhe com a gente. Nos últimos anos, muitas empresas estão migrando de um modelo de compra e pagamento único para um modelo de plano de assinatura. No modelo de pagamento ou compra única, eu basicamente compro um produto, fiz aquele pagamento único e passo a ser dono daquele produto. Por outro lado, no modelo de plano de assinatura, o que nós temos é, eu passo a ser dono enquanto eu continuo fazendo o pagamento, seja ele mensal, semestral ou anual. Não só a ser dono, mas usufruir daquilo pelo qual eu estou pagando. No entanto, você deve estar se perguntando, mas sobre a ótica da empresa, qual seria o melhor negócio? Uma compra única ou um plano de assinatura? É justamente isso que nós vamos discutir hoje. Quais são os prós e os contras de ambas as situações? Você deve estar se perguntando, Haroldo, mas isso não é válido para todos os produtos e serviços. Apesar de não ser aplicável o modelo de assinatura para todos os produtos, o que nós temos observado nos últimos anos é uma clara tendência de migração para plano de assinatura. Veja o nosso querido Paulo Cameraman aqui. Antes ele ia a uma loja, comprava, fazia um pagamento único de um CD, de um DVD. A partir daquele momento, ele passava a ser dono e usufruía ad eternum dos benefícios daquele CD. No entanto, a partir de agora, o nosso querido Paulo faz o quê? A assinatura do Spotify. Paga mensalmente e usufrui desses benefícios enquanto estiver pagando por este serviço. Eu poderia ficar aqui agora dando diversos exemplos de modelos onde nós ainda temos a opção de fazer um pagamento único ou um plano de assinatura. Esses modelos envolvem, desde o nosso velho e famoso programa do pacote Office, assinatura de jornais, assinatura da Amazon Prime, por exemplo, Spotify, enfim, há uma infinidade de empresas utilizando tanto ainda o modelo de assinatura quanto o de pagamento compra única. Para você ter uma ideia, é importante saber que o modelo de assinatura funciona basicamente como um modelo de aluguel, onde você paga enquanto está utilizando e não tem um compromisso de longo prazo. Aliás, pensando nessa ideia até mesmo de aluguel, está crescendo no Brasil e no mundo como um todo um novo modelo, que é o modelo de aluguel, ou seja, o modelo de assinatura de carros. No entanto, quando nós olhamos para uma empresa, quais são as vantagens para esta empresa em oferecer um modelo de plano de assinatura? Vamos discutir essas questões. Primeiro ponto, ele gera um pagamento regular. Diferentemente do cenário onde eu tenho um pagamento único, um pagamento exclusivo naquele momento da compra, quando você gera um modelo de assinatura, a partir desse momento você consegue na sua empresa gerar um fluxo de caixa regular, trazendo mais previsibilidade sobre as vendas e consequentemente sobre a geração de caixa da sua empresa. Algo que era muito mais difícil quando era um modelo simplesmente de pagamento único. Veja o caso do Netflix. Tem mais de 125 milhões de assinantes na sua plataforma, o que lhe garante uma recorrência, uma regularidade justamente nos pagamentos e na geração de caixa para a empresa. Segundo indicador, sobre o consumidor, o modelo de assinatura mensal, ele se torna mais acessível e menos intimidador. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, quando nós olhamos no valor do pagamento mensal, R$10,00 por mês, ele parece muito menos intimidador do que eu falar um pagamento de uma única parcela de R$100,00, por exemplo. Então essa é uma outra característica muito mais ligada ao psicológico do consumidor. Terceiro aspecto, efeitos de inércia. Haroldo, mas o que é inércia? Geralmente, quando nós compramos esses tipos de produtos ou serviços ligados a planos de assinatura, nós colocamos em recorrência, seja no débito automático ou no nosso cartão de crédito. Portanto, nós temos aqui uma inércia. Continuo pagando e, desta forma, continua gerando aquela regularidade de recebimento para as empresas. Ao mesmo tempo em que eu tenho este vetor de inércia, ou seja, evito cancelar, eu também procuro tirar o máximo proveito, o maior benefício possível, uma vez que estou pagando todo mês. Então, quando fazemos um pagamento mensal ou semestral, ou com uma regularidade menor, é muito comum que a gente acabe utilizando muito mais o serviço do que no caso de um pagamento único. Haroldo, mas afinal, é só benefício e vantagem o modelo de plano de assinatura para a empresa e para o consumidor? Não. Quais são essas desvantagens? A principal desvantagem é que requer da empresa o uso contínuo de modificações, melhorias e aperfeiçoamento. Quer um exemplo? Imagine o caso do Netflix. Ela precisa investir constantemente em novas séries, novos filmes, produtos, de forma que o assinante continue mantendo a sua regularidade nos pagamentos. O que eu estou colocando aqui para vocês é justamente o segundo ponto, a segunda desvantagem. Neste caso, é importante que você continue gerando conteúdo, no caso do Netflix, que estou aqui dando um exemplo, para manter ainda o seu assinante interessado neste modelo de negócio. Por outro lado, caso contrário, nós podemos cair justamente no cenário das revistas. Uma pesquisa mostrou que mais de 50% dos assinantes não renovam a assinatura de uma revista depois de um ano. Por quê? não perceberam estes benefícios, estes conteúdos adicionais. Quais são outras desvantagens quando fazemos modelos de assinatura? Principalmente as empresas precisam investir em instrumentos de controle e de uso, ou seja, que eu simplesmente não dê a minha senha para todos os colaboradores e todos os meus amigos, por exemplo, e que vão passar a fazer uso daquele serviço quando apenas uma pessoa está pagando. Além disso, existe um outro efeito e este efeito é uma questão sobre uso e valor. Quando eu falo sobre uso e valor, para o consumidor, como ele tem uma sensação de estar pagando menos no início, ele acha que é benéfico, mas com o passar do tempo, ele acaba ficando preso, por exemplo, num contrato de 12 meses, por exemplo, num caso de plano de assinatura e acaba não usufruindo tanto, perdendo de fato o valor inicial que ele imaginava daquele produto ou serviço num plano de assinatura. Você deve ter percebido o seguinte, o modelo de plano de assinaturas não tem nada a ver com o cliente, mas tudo a ver com o seu negócio. Quando o cliente faz o modelo de assinatura e paga adiantado, por exemplo, todo o uso de um ano, você gera a caixa antecipadamente, ou seja, tem uma entrada de caixa que vai te ajudar a suportar os meses seguintes. Justamente, quando você estivesse fazendo pagamentos regulares ou compras únicas, isso seria mais imprevisível. Aliás, esse é o principal motivo pelo qual algumas empresas sempre tentam te oferecer um plano de assinatura, começando pela modalidade anual, depois semestral e, por último, a mensal. Apesar deste cenário todo de cobrança anual, semestral ou mensal, há um estudo conduzido pela Harvard Business School que mostra que pagamentos mensais aumentam o nível de comprometimento do cliente com a marca e, consequentemente, no nível de utilização daquele produto. Além disso, se eu pago mensalmente, vejo aquele pagamento no meu cartão de crédito ou no débito automático, eu sou lembrado daquela assinatura, me fazendo indiretamente a querer utilizar ainda mais aquele produto, aquele serviço. Bom, pessoal, vocês perceberam que a diferença entre o modelo de pagamentos de uma compra única e um plano de assinatura nada mais é do que uma estratégia para tentar gerar um fluxo de caixa constante, tentando suavizar essas oscilações quando eu tenho um modelo de compra única, aliado este modelo aos princípios da economia comportamental. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Espero que tenham gostado. E, aliás, se gostaram mesmo, não esqueçam de dar um like, curtir e passar a nos acompanhar, só que desta vez, semanalmente, não mensalmente e toda semana conteúdo novo. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.